Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem e hoje é o nosso oitavo encontro, isso mesmo. E o tema de hoje é Ministrando como Jesus. E eu quero saber de você, como é que você está? Você está bem? De onde você assiste? Deixe escrito aí nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações, participe conosco desse grande ministério. E para entrarmos agora de cabeça nesse assunto, vamos pedir a presença de Deus? Então feche seus olhos. Bom Deus, pedimos a Tua bênção. Ajuda-nos, Senhor, a sermos ministros do Teu Evangelho e testemunhas das Suas ações sobre nós. Perdoa os nossos pecados e alcança cada amigo, cada amiga que tenha acompanhado esses momentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O verso para memorizar dessa semana diz o seguinte. Vendo ele, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Isso está no livro de Mateus, capítulo 9, verso 36. Sabe, amigos, Jesus se importava com as pessoas. Ele se interessava pelas pessoas, se aproximava das pessoas para lhe fazer o bem. Jesus demonstrava um genuíno interesse pelas pessoas e nós, quando estudamos sobre sua vida, deveríamos desenvolver esse sentimento também, de se importar sinceramente com as pessoas. É com Jesus que devemos aprender a como lidar, como nos relacionar com as pessoas. Ele nos disse que devemos ser sal na terra. Devemos dar vida e sabor à vida das pessoas, trazer prazer, alegria e compaixão. Não estou dizendo que devemos nos intrometer na vida das pessoas. Não, não é isso. Mas devemos sim nos misturar e dar sabor, ter algo a oferecer. Não me refiro apenas a dinheiro, mas sim a um ouvido amigo, a um ombro amigo, um abraço amigo. Ter boas palavras para falar, bons conselhos a oferecer. E ter bons conselhos é algo que mais se precisa nos dias de hoje. Também de uma pessoa confiável, que guarda o que ouve e compartilha as informações que recebe apenas com Deus. Isso é muito importante. Jesus diz que somos luz no mundo. Nossa vida deve iluminar o caminho das pessoas. Mas a luz que sai de nós não é nossa. Mas é sim o reflexo da luz do próprio Cristo que irradia através de nós, pelo agir do Espírito Santo em nossa vida, pela permanência desse mesmo Espírito em nós. Sabe amigo e amiga, nós somos exemplo. Independente de queremos ou não ser. E não precisa falar que somos. É o Espírito Santo quem mostra a nossa vida para as pessoas. Pessoas estas que talvez nem saibamos quem são. Sabe, Jesus olhava para as pessoas e via o melhor delas. Devemos hoje fazer a mesma coisa. Costumamos observar o pior das pessoas. Criticamos os erros delas e acabamos julgando apenas pelo que elas fazem de errado. E esquecemos que nós também erramos. Mas Cristo nos ensina a ter um esforço para encontrar o melhor de cada um e dar atenção a isso. Existe uma ferramenta na psicologia chamada reforço positivo. Onde reforçamos o que as pessoas têm de bom. E assim falamos mais do que as pessoas fazem de bom do que de ruim. Assim, as atitudes más acabam sendo transformadas em boas. Existem hoje muitas pessoas com muitas doenças que afetam. Elas são afetadas por essas doenças por conta dos sentimentos retidos no coração. Pensamentos ruins que são nutridos. São chamadas de doenças psicossomáticas. Nas curas que Jesus efetuava, percebemos que ele não curava apenas o físico. Mas estava preocupado também com o mental. Amigo é amiga, preste atenção no que vou lhe dizer. Preste atenção. Quando retemos o perdão, remoemos maus pensamentos, criamos cenários imaginários, falas imaginárias, de ações que achamos que acontecerão, isso nos causa um mal que seria quase indescritível agora lhe dizer. Cuidado amigo, amiga, quando nutrimos o mal por uma pessoa, é como se tomássemos veneno e esperássemos que a pessoa morresse. Perdoe, releve, derrame no colo de Deus seus maus pensamentos e você será curado da ansiedade crônica que toma conta de nós. Se afaste do que te tem feito, do que te tem te causado mal, se for possível. Quando aprendemos sobre Cristo, compartilhamos seu amor por cada pessoa. A cura vem. Não adianta apenas ler, é necessário estudar. Não adianta apenas estudar, é necessário orar, se relacionar com Cristo. Não é suficiente apenas orar, é necessário praticar o que se aprendeu e se relacionar com as pessoas que Cristo quer salvar. O que mais importa para Jesus é a salvação que Ele quer dar às pessoas por quem Ele deu a vida dEle. Precisamos ser a extensão das mãos, dos pés, da voz de Cristo para esse mundo ensurdecido pelo pecado. O mais importante para Jesus é a salvação das pessoas. Eu repito isso e peço que você guarde isso na sua mente. Mais importante que discussões sobre doutrinas ou pontos de vistas particulares, mais importante que discussões sobre tradições ou território, é a salvação das pessoas. O meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre sua família. Você aceita? Você aceita esta bênção? Então feche os olhos e ore comigo. Bom Deus, ajuda-nos Senhor, nos cura. Cura Senhor a nossa mente, cura o nosso coração, cura a nossa vida. Ajuda-nos Senhor a não fabricar o veneno na nossa mente. Ajuda-nos sim a perdoar, a relevar. Ajuda-nos, precisamos muito, Pai, de bons amigos, amigos de confiança. Coloque esses amigos na nossa vida, Pai, para que possamos ter uma vida melhor, mais saudável. Ilumina-nos Senhor e abençoe cada família, cada amigo, cada amiga que tem acompanhado esse momento de resumo do estudo da lição. Então, guarda-os do mal, cura os relacionamentos, cura a mente, cura o coração, Pai. Cura o passado de cada um, para que tenha um presente sadio e um futuro nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Temos um encontro marcado para semana que vem. Até lá. Temos um encontro marcado para semana.